Conosco aqui na tela, tudo bem Ana Paula? Tudo bem, vamos torcer aí pro nosso brasileiro, aí iniciando a prova, ele que classificou no primeiro dia em primeiro lugar, tá indo pra essa competição como um dos favoritos, e aí os movimentos de força que são característicos desse aparelho, vamos aí, Zanetti, com toda a nossa torcida, aí a malteza, movimentos característicos desse aparelho de suspensão, e movimentos de muita força, aí o famoso Cristo, embala a parada de mãos, impressionante a concentração dos Zanetti, desempenhando bons resultados aí ao longo da sua carreira, todos esses movimentos de força, o ginasta precisa marcar dois segundos pra que o movimento seja validado, e aí ele vai se preparando pra saída, novamente o embala a parada de mãos, a argola balança um pouquinho, e a saída, cravadíssima, perfeita apresentação, muito bom, vamos ficar aí na torcida, nós temos dois chineses, enfim, uma prova muito disputada. Arthur Zanetti, né, nas argolas, portanto, a gente vê a repetição, então, dos movimentos com a análise da Ana Paula Luque. É, veja no, no, eles mostram, né, no, em câmera lenta, parecem movimentos muito fáceis, mas não, olha, aí o resultado, 15-600 por enquanto, em primeiro lugar, lembrando...